Olá pessoal, bem-vindo ao canal Acelera Export, eu sou o trader Carlos Moura e esse é o quarto vídeo desse ano de 2020. Eu quero dar as boas-vindas para você. Se você é novo aqui e ainda não está inscrito, se inscreva. Esse é um canal que vai ajudar você a empreender no comércio, seja no Brasil ou no comércio internacional. O canal tem esse objetivo e toda terça e quinta você recebe um conteúdo novo para empreender com muito sucesso. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o perfil ideal para trabalhar com a indústria 4.0. Você sabe que o mundo está em transformação e hoje as tecnologias digitais estão por toda a economia. Nesse vídeo nós vamos falar sobre isso. E se você gostaria de acompanhar os nossos conteúdos, clique abaixo para inscrever-se, clique também no sininho e terças e quintas você vai receber um conteúdo de muita qualidade para ajudar você a empreender mais e melhor. Acompanhe o vídeo até o final. Então você deve estar se perguntando, né? Como eu me preparo? Como eu devo estudar para atuar na indústria 4.0? Na verdade, outro dia eu assisti a uma palestra do presidente da Abril, chamado Walter Longo, ele disse o seguinte, na verdade a gente precisa desaprender os conceitos que a gente tem hoje. Então a gente precisa renovar. Então essa é a primeira característica, você precisa renovar os seus conceitos. Então eu separei aqui quatro pontos, quatro características ou quatro disciplinas que nós precisamos praticar na indústria 4.0, que é um ambiente de alta tecnologia e completamente novo do que a gente está acostumado atualmente. Então primeira coisa, nós precisamos ser pessoas criativas e não repetitivas. Se vocês assistiram no início da série Indústria 4.0, a gente colocou aquele filme emblemático, né? Tempos modernos, onde o Charles Chaplin ficava apertando parafusos. Isso na indústria 4.0 não precisa mais, porque isso o robô faz. Então nós precisamos fazer aquilo que o robô não faz, que é a criatividade. Ele não é criativo como nós seres humanos somos. Eu vou ler os seus pensamentos. Não adianta você só ter ideias. Inclusive no Vale do Silício, eles são muito categóricos. O valor de uma ideia é relativamente pequeno. Na verdade ele quer ver o seguinte, você testa a sua ideia, você tem o que eles chamam de MVP, Minimal Value Product, ou seja, é um teste. O MVP nada mais é do que um teste da sua ideia. Se você tem uma ideia testada, que é o MVP, isso tem valor. Agora uma ideia simplesmente não. Teste sua ideia, põe em prática. Seja criativo, mas crie soluções. E esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é uma disciplina importante. Solução de problemas. Problemas nós temos todo dia, não é verdade? E você precisa ser uma pessoa que soluciona problema. Existe método. Inclusive eu vou deixar um link para você de um método com sete passos que chama o método de solução de problemas. Aqui na descrição do vídeo, no campo de descrição, você vai ter lá o link para que você entre e veja como é que é um método de solução de problema. Porque para resolver problema nós precisamos ter método. Porque precisa ser cada vez melhor e cada vez mais rápido. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, você precisa interagir mais com seus clientes. E interagir com o cliente não é só por telefone. Você pode interagir com seus clientes através das redes sociais. Você pode interagir com seus clientes através de e-mail. Você pode interagir com seus clientes através do WhatsApp. Enfim, são muitos os canais, mas você precisa estar em contato com ele. Por quê? Porque o cliente é a fonte de venda. Você vai vender para ele. Então você precisa criar uma solução para o cliente. E se você não estiver permanentemente em contato com seu cliente, como é que você vai saber o que ele precisa? Então, mesmo o pessoal das funções operacionais vai precisar de alguma maneira se voltar ao cliente. Porque as funções automáticas, os robôs na indústria 4.0 e os sistemas de computação cognitiva vão fazer isso. Você precisa, então, fazer o que ele não faz. Porque o robô, ele não vai poder entrar de forma proativa com o cliente como você, ser humano, pode. Então, o contato com o cliente. E o quarto ponto, que é o Design Thinking. Que é um método para que você crie soluções para o seu cliente. E aí, agora, eu vou passar para você o método que eu desenvolvi, chamado Driver. O Driver da inovação. Que é um método de Design Thinking com seis passos bem simples que vão ajudar o seu raciocínio a desenvolver qualquer produto ou serviço a partir de agora. Então, preste atenção. Vamos começar. Vamos ver o método de Design Thinking baseado no modelo, o Driver da inovação. Primeiro, o que é o D? O D simboliza o desejo. O desejo de quem? Do seu cliente. Então, você precisa captar isso de forma quantitativa. E pode ser também subjetiva, mas você precisa detalhar qual é o desejo do seu cliente em relação ao produto ou serviço da sua empresa. O que ele busca exatamente? Ou, às vezes, produtos e serviços que ainda não foram inventados. Você precisa estar conectado. Porque se ele não comprar a sua ideia, não vai para frente. Não tem sustentabilidade. Você não vai conseguir fazer o payback. Então, segundo ponto. Relevância. O que você está criando é relevante para o cliente? Ou seja, tem volume, tem massa crítica, tem escala? Então, a relevância do que você faz é importante para o seu cliente no sentido de criar escala? Pense nisso. Terceiro ponto. Informação. Que informações quantitativas e subjetivas você pode gerar para criar desejo de compra no seu cliente? Então, o cliente, para ele comprar, ele precisa de dados quantitativos, sem dúvida nenhuma, mas também coisas subjetivas dos sonhos dele ou da solução dos problemas dele. Então, você tem que pensar em que tipo de informação ele precisa para que ele tome a decisão de compra. Terceiro, a questão da velocidade. Velocidade no sentido de você rapidamente colocar em prática a solução que ele está buscando. Então, qual é o timing to market? Ou seja, qual é o tempo que o mercado precisa daquele produto? Lembre-se que nós estamos na era da indústria 4.0. Se você demorar muito para colocar um produto em testa, em prática, no mercado, pode ser que daqui a um ano ele já não seja mais necessário. Então, o nível de velocidade que você tem que atender o seu mercado tem que ser planejado e pensado. Vamos agora para o quinto ponto. A eficácia. O quanto a sua solução atende, tá certo? E qual o nível de qualidade que o seu cliente está disposto a pagar. É a solução que cabe no bolso do seu cliente. Se é eficaz. Se atende a necessidade de solução, mas é financeira. É eficácia. E por último, o resultado. Que é o que todo mundo busca. Porque o cliente precisa ganhar com aquilo que você está vendendo para ele. Porque aqui estamos falando de negócios. Então, se ele não ganhar em cima daquilo que ele compra de você, não se sustenta. Ele precisa ter esse benefício. Obviamente, isso é mais crítico para a indústria do business to business, né? Porque as empresas precisam ganhar em cima daquilo que compram. Agora, no varejo, também é a mesma coisa. O cliente precisa ter o benefício que vai projetar, que vai resolver a vida dele. E esse benefício é algo prático também. Então, aí você tem os seis pontos, as seis disciplinas do driver, que é o design thinking. Então, use esse método e você certamente vai ser mais criativo. Então, agora, para concluir esse vídeo, vamos repassar quais são as disciplinas para o novo profissional da indústria 4.0. Obviamente, eu listei aqui os quatro que eu acho principais. Mas você tem uma infinidade de outras características, né? Mas as quatro principais é, primeiro, ser criativo. Criativo de uma forma prática, né? Nós falamos. Segundo, resolver problemas. Realmente, solucionar problemas do seu cliente. Terceiro, contato com o cliente. Comunicação, canal de comunicação permanente. Tudo aquilo que o robô não pode fazer, tá? Da forma que você pode. E quarto, o design thinking. Ou seja, criar produtos que realmente atendam a necessidade do cliente e gerem sustentabilidade para a sua empresa. Se você gostou, deixe seu like agora para que o YouTube possa distribuir com muita gente esse conteúdo. E se você ainda não conhece a nossa plataforma de cursos acelerexport.com onde você vai poder fazer diversos cursos com um preço muito justo e de muita qualidade visite acelerexport.com Eu vejo você no próximo vídeo. Sucesso a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho